Boa noite, meus queridos irmãos. Eu acho que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui à frente, eu digo a mesma coisa e vou dizer sempre. É uma alegria que eu não traduzo em palavras as oportunidades que tenho de estar aqui. Os meus olhos passeiam pela congregação e eu vejo tanta gente amada e talvez das minhas melhores lembranças passam pela vida minha aqui na IPG2. E eu queria então, na verdade, agradecer ao pessoal da padaria que demora a fazer pizza. Eu ia agradecer ao pastor Zal, mas agora eu vou agradecer. Mas brincadeira à parte, eu quero agradecer ao pastor pela confiança, queridos. A nossa igreja, ela tem esse bom traço. O púlpito na igreja é um assunto muito importante. E é uma responsabilidade pessoal do pastor. E o pastor, ao me convidar, me enche de alegria. E eu sei que essa é uma oportunidade de Deus. Eu queria agradecer, naturalmente, juntamente com ele, todo o conselho e liderança da igreja. Eu queria convidar aqueles que estão aí com as suas Bíblias, que abram no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa do apóstolo João, no capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo de número 36 até o 45. Eu vou fazer a leitura e eu gostaria que o irmão acompanhasse com temor e na expectativa de que Deus já comunique as suas verdades preciosas ao seu coração. João 6, a partir do 36. Palavra do Senhor Jesus. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos, o pai e a mãe? Como, pois, agora ele diz, desce do céu. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Até aqui, a palavra de Deus. Senhor, nós já oramos. Nós lemos aqui a Tua palavra. E nós confiamos no poder do Espírito Santo, que comunica Tuas preciosas verdades aos nossos corações. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. É comum conversarmos com pessoas desavisadas, que dizem que as religiões são todas iguais. Alguns vão dizer, todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, são realmente desavisados. Há uma singularidade no cristianismo, que nenhuma outra religião tem. Há uma distinção visível, notória, profunda no Evangelho, que não se encontra em nenhuma outra religião. A base de todas as ideias, religiões, construções, são mais ou menos assim. Desenvolva. Cresça. Faça por onde. Melhore. E as bênçãos virão. É assim. Esse é um caminho de uma religiosidade meio que intrínseca do homem, que ele entende que, pelo seu esforço e pelo seu mérito, de alguma forma, ele há de receber do divino, do extrasensorial, do sobrenatural, algum tipo de pagamento, algum tipo de volta, de paga. E é por isso que, se você for, então, a todos os rincões e a todos os arraiais, lá, então, eles lhe dirão, você quer ser budista? É assim que você faz. E quanto mais você se esforça, mais você, então, sobe os degraus. Você quer ser muçulmano? Você quer ser espírita? Você quer ser... Pegue todas! E todas lhe apresentarão um, uma escada e os degraus pelos quais, um após o outro, você galga os passos e, então, você vai conquistando as posições de iluminação ou de condições para receber as bênçãos e as iluminações que se aguardam. Ocorre que o cristianismo não é assim. Ocorre que o evangelho é completamente distinto. Ocorre que no evangelho você vai se deparar com talvez uma das mais duras e profundas verdades que passa por um reconhecimento da nossa falência pessoal. O cristianismo entra quando nós não damos conta. porque o cristianismo não é você no seu esforço galgando passos para, então, receber aquilo que o seu mérito exige. O cristianismo é uma falência tal de que você não tem nenhuma esperança se você não for salvo por alguém. E é por isso, queridos, que quando nós entendemos o que é, de fato, o cristianismo, não há como discordar de uma grande verdade que é a verdade que o texto acaba de nos revelar. A esperança de salvação para um perdido, a esperança de salvação para um falido, ela depende exclusivamente da graça de Deus. Deus tem que vir ao seu encontro. Enquanto todos os outros caminhos de religiosidade é você que vai ao encontro do divino, nós ouvimos de maneira sonora que ninguém, ninguém, ninguém encontra o Senhor Jesus se o Pai não o trouxer. É Deus que nos encontra. É Deus que... A verdade da imprescindibilidade da graça no Evangelho, ela salta aos olhos. nós. E sabem por que que Deus é que precisa vir ao nosso encontro? Porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos a uma se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Não venha me dizer, porque não é a sua natureza buscar a Deus. Romanos, no capítulo 8, às vezes a gente perde alguns versículos porque não conhecemos algumas palavras, não é? Apóstolo Paulo diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. O que é pendor? O pendor é o pensamento da carne, os raciocínios, as compreensões da carne, elas são inimigas de Deus. É por isso que nós não conseguimos por natureza nos sujeitarmos à lei de Deus. É o que diz Romanos 8, versículo 7, nem mesmo podemos estar. O que é que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo que nós não só não temos uma habilidade inata como ser humano de buscar a Deus e de nos sujeitarmos à lei de Deus como nós nem queremos. Nem queremos. Eu sei que alguém pode estar objetando no coração e dizendo assim, Roberto, eu mesmo não tenho nada contra a lei de Deus, eu não acho ruim, inclusive eu acho que é até bom, acho que é até bom, e eu inclusive me esforço para muita coisa, tem muita coisa boa aí, eu estou achando estranho você falar que a minha natureza ela é contra Deus e ela é contra a sujeição a Deus porque por natureza eu sempre antes de converter eu achava esse negócio legal. Você não está entendendo o que é se sujeitar à lei de Deus e você não está entendendo o que é buscar a Deus vou tentar explicar para vocês vamos pegar um princípio da lei de Deus não dirás falso testemunho não é para mentir e talvez você faz uma pesquisa quem concorda que não é para mentir e de repente você vai falar Roberto as pesquisas mostram que um índice muito maior do que o nível de cristãos verdadeiros concordam está vendo aí o pessoal concorda que o bom mesmo é a verdade e é verdade e a verdade ela é verdade você concorda com a verdade enquanto ela é conveniente para você enquanto ela não te prejudica em nada enquanto ela não lhe rouba nenhum prejuízo nos seus relacionamentos ou no seu bolso fizeram uma pesquisa fizeram não foi uma pesquisa foi um teste numa numa das das estradas do nosso país botaram um radar móvel em um desses lugares chamativos para você então pisar e então lá na frente os guardas paravam somente os motoristas que tinham passado bem acima da velocidade mas quando eles paravam eles diziam para os motoristas bem assim escuta nós somos policiais e nós então estamos com esse radar móvel lá atrás de onde o senhor vinha porque então aqueles que estão passando acima da velocidade da via nós estamos apreendendo o carro nós estamos atribuindo uma multa que é a gravíssima nos pontos da carteira infelizmente esse ponto não pega celular mas a 5 km aqui dá para ir andando com a família até uma cidade para poder o senhor resolver o seu assunto mas temos um problema infelizmente quando o senhor passou o radar não registrou a velocidade do seu veículo e a gente está em dúvida aqui se o senhor passou acima da velocidade da via ou não então nós lhe paramos para perguntar para o senhor se o senhor passou acima ou não porque nós estamos em dúvida meu colega está com a sensação de que estava acima eu já estou achando que não estava então nós paramos porque afinal de contas se tiver nós precisamos apreender o veículo da multa e com a família queria que o senhor tirasse a dúvida o senhor passou acima da velocidade da via e fizeram então isso com 10 pessoas e disse que em 90% dos casos a resposta foi não estava não de jeito nenhum estava não eu jamais não o que que é isso não eu ensino aqui meus meninos o que que é isso não lá em casa não esse carro nem não tá bom muito obrigado né pela clareza do senhor certamente o senhor está liberado né pode ir e disse que foi 90% porque teve um que esse ele era ele era o paladino da verdade e o guarda então quando parou ele então usou aquela sabedoria é nossa ele disse rapaz eu não não sei é eu eu não lembro aí o guarda fala bem é mas eu aqui que estava achando que era a velocidade maior eu estou com mais certeza que meu amigo então eu acho que nós vamos aplicar a multa mas ele era estudioso do direito ele falou assim mas o nosso ordenamento jurídico diz que indube o pro réu então no caso na dúvida tem que beneficiar o réu então eu não tenho certeza mas aí no caso a lei está do meu lado e eu tenho que ser liberto e nós somos assim queridos preste atenção nós por natureza até olhamos para alguns padrões e podemos até dizer que sim enquanto eles não atingem o nosso ego o nosso eu sabem por quê? porque nós por natureza servimos a nós ninguém busca Deus ninguém é por isso que quando nós lemos em lucas 15 por exemplo os quatro tipos de gente perdida você tem a parábola da ovelha perdida você tem a parábola da dracma perdida você tem a parábola que então tem o filho pródigo perdido e tem o filho dentro de casa perdido invariavelmente quando você passa pelas parábolas na primeira delas a ovelha está perdida ela sabe que está perdida mas ela não sabe para onde ir ela é e o texto diz que o pastor vai atrás dela e o pastor a resgata quando é pela dracma parece que a situação é pior porque a dracma está perdida e ela nem sabe que está perdida mas o dono vai atrás dela e o dono pega a dracma e ele traz para si e a grande festa até no caso do filho pródigo que ele está perdido ele sabe que está perdido inclusive ele sabe para onde tem que ir quando ele vai cheio de intenções de humildade o texto diz que é o pai que corre ao seu encontro e atropela-o com um abraço com um beijo e leva-o para dentro de casa e sem que haja merecimento algum ele põe anel no dedo ele põe sandália nos pés ele põe novas roupas e ele faz festa e quando há aquele cheio de si que é o filhão que está lá do lado de fora e acha tudo um absurdo o texto diz que é o pai que sai da festa para ir conversar com ele a graça de Deus é indispensável é o Senhor que vem ao seu encontro quando você está perdido então ele te entrega para o Salvador que é o Senhor Jesus e é onde a nossa história é transformada há alguma objeção tem uma algumas pessoas ouvem e falam mas mas se Deus se Deus então veio até mim e se ele me achou e e com ele no final de João no capítulo 21 tem um negócio curioso eu não sei se vocês já perceberam isso é curioso Jesus está conversando com Pedro já é depois que ele trata Pedro então Pedro tinha traído depois eles encontram depois de Cristo ressurreto encontra de novo numa pesca ele trata com Pedro pergunta se o ama três vezes restaura Pedro aí de repente a Bíblia diz que está Pedro e João conversando com Jesus estão só os dois e aí diz que Jesus vira para Pedro e fala assim Pedro você vai ficar mais velho e outras pessoas vão te singir e vão te levar para onde você não quer e a Bíblia diz que Jesus revela para Pedro que aquilo era o gênero de morte pelo qual ele iria glorificar a Deus então o Senhor Jesus está conversando com Pedro e diz para Pedro como então Pedro vai morrer você sabe o que é que Pedro faz na sequência diz que Pedro fala e ele e a resposta de Jesus é que te importa se eu quero que ele fique vivo até quando eu retorne o que é que se te importa e Jesus termina dizendo segue-me deixa eu dizer uma coisa para você meu querido se o Senhor pela sua graça não é por merecimento e porque você subiu as escadas dos degraus do mérito é porque o Senhor te encontrou e ele te abriu os olhos para a sua necessidade de um salvador e ele revelou o que significa a cruz onde a ira de Deus se encontra com seu amor e onde Cristo então ele paga por tudo aquilo que você deveria pagar e ele então imputa em você a justiça dele e você agora está reconciliado com Deus se você tem esse privilégio de ter sido alcançado pela graça de Deus deixa eu te dizer uma coisa siga o Senhor Jesus siga o Senhor Jesus mas então a graça de Deus é imprescindível ela é imprescindível na salvação e eu sei que até aqui vocês já estudaram mas eu estou seguindo aqui o nosso texto então de repente ele vai e diz algumas vezes todo aquele que o pai me dá esse vem a mim e o que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos o que ele me deu ao contrário eu ressuscitarei no último dia você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui deixa eu reforçar esse ponto poucos capítulos a frente João capítulo 10 Jesus fala muito que ele é o bom pastor mas prestem atenção no que eu vou ler as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão isso é palavra do Senhor Jesus agora deixa eu lhe dizer com todas as letras a graça de Deus que nos alcança a graça de Deus que nos salva a graça de Deus que nos atrai a graça de Deus que retira qualquer mérito a graça de Deus que nos leva a Jesus ela dura para sempre e é quando a graça de Deus dura para sempre que o Senhor Jesus diz que é ele que está dizendo que quem é dele persevera até o fim eu fiz uma viagem com a minha família durante esse mês na casa de diversos parentes e nós paramos no interior de Minas Gerais numa cidade de nome curioso formiga muito interessante não é verdade? é o único lugar que você come linguiça de formiga e acha uma delícia porque formiga é o local e não a carne bem e nós estávamos conversando família e um primo meu eu não sei porque cargas d'água está ali a minha esposa que não vai me deixar mentir ele virou para mim e falou assim sabe uma coisa que eu não entendo eu digo pois não ele disse assim como é que tem gente que tem coragem de dizer que jamais vai perder a salvação eu olhei para ele eu olhei para os meus tios eu tenho um tio de 87 anos uma tia de 76 estava a minha esposa ele ele fala eu olhei para cima eu falei senhor não estava preparado não mas foi interessantíssimo eu digo por que e ele disse é muita prepotência é muita altivez é ser muito ensimesmado é ser muito cheio de si eu digo isso é isso é isso é e aí ele falou sim por que essas coisas só Deus é que sabe eu digo bom bom fala mais como é que alguém pode falar de coisas que são do futuro coisas que dizem respeito aos efeitos eternos e a pessoa diz que sabe que garante só quem pode dizer isso é Deus eu falei rapaz você sabe que eu estou gostando e não estou concordando eu estou eu estou aqui eu falei eu estou tentando entender foi exatamente isso porque o seu fundamento eu concordo Deus é que sabe Deus é que garante Deus é que pode estabelecer só que a conclusão minha é contrária da sua altivez prepotência ensimesmado é você dizer que aquilo que Deus disse que ia acontecer você não tem certeza isso é ser altivo isso é ser ensimesmado isso é ser prepotente porque se o senhor diz que aqueles que o pai me deu de modo algum eu lanço fora que ninguém arrebata da minha mão eu vou dar vida eterna eu vou ressuscitar no último dia se o senhor diz a pessoa que diz que tem dúvida é um altivo porque ele está pondo em dúvida as palavras do próprio Deus o fundamento é o mesmo a conclusão é o contrário a perseverança que nós temos preste atenção ela só pode ser entendida a luz da graça porque veja deixa eu fazer uma pergunta se você no auge dos seus esforços não conquistou nenhuma dignidade para ser aceito por Deus como é que você acha que pode perder a dignidade para então perder o senhor é Deus que te deu dignidade querido é Deus que te deu dignidade para ser aceito como é que você pode perder uma coisa que Deus te deu não tem jeito preste atenção a lógica do texto não é aqueles que vem a mim o pai me dá não é aqueles que o pai me dá esses vem a mim é Deus que dá então nós vamos essa dignidade de sermos o senhor e sermos salvos é imputada a nós divinamente não tem jeito de você tirar e é o senhor que está dizendo se é minha ovelha vai ouvir a minha voz vai me seguir eu vou dar a vida eterna e ninguém vai arrebatar da minha mão alguém é contra tudo bem eu sei que há objeções e para eu não me empolgar muito deixe-me pensar aqui duas objeções a primeira é mas Roberta se está garantido se persevera até o fim eu já entendi não sou eu que persevera até o fim é a graça que me assiste por isso que o meu ponto ao invés de eu colocar que é a perseverança do santo até o fim eu coloquei é a graça que dura até o fim ela garante até o fim mas Roberto a minha objeção é se a graça de Deus me fará perseverar até o fim isso é garantido porque que a Bíblia é repleta de alertas para eu não cair a Bíblia é cheia de exortações sobre esse perigo do mau caminho sobre as grandes exortações a respeito do perigo de desviar porque se a Bíblia é repleta de alertas sobre perigos de desvios então ela não devia falar sobre isso porque se está garantido é uma boa é uma boa objeção essa objeção é semelhante a alguém que entra na casa de pais que tem filhos pequenos e ele então está observando o pai com os filhos pequenos e tem filho engatinhando tem filho andando ali daquele jeito bonitinho que as crianças pequenas são bonitinhas e de repente a pessoa está observando e o pai está lá dizendo filho não põe a mão na tomada e o menininho sai e o pai vai atrás e a hora que o menino vai tacar o dedo aonde na tomada o pai não deixa traz de volta e aí então o pai diz não põe o dedo na tomada dá choque faz mal e faz dodói na linguagem não é criança e a criança fica é e então sai e a criança está indo e o pai está observando e o pai vai e a hora que a criança vai pôr o dedo na tomada o pai vai lá e pega o menino e aí você que está observando fala assim rapaz deixa eu te dar um conselho rapaz não fala não você vai atrás para garantir que ele não põe o dedo na tomada e essa é a minha pergunta por que que os pais dizem para os filhos não põem o dedo na tomada e ficam olhando para impedir que eles põem o dedo na tomada porque conquanto o pai ele não quer que o filho leve choque e que o pai enquanto estiver vendo ele não vai deixar o filho ter choque o pai ele está amadurecendo o seu filho o pai está moldando o caráter do seu filho à luz daquilo que o abençoa o pai está ensinando o seu filho qual é o caminho abençoador por isso o pai o alerta enquanto ele esteja ali e garanta porque esse é um processo de amor e as escrituras não dizem que a nossa natureza antiga não está querendo tomar as rédeas para nos fazer levar ao choque da tragédia desse mundo não é isso essa natureza está lá o que o texto diz é que o bom pastor está garantindo que ele não vai deixar perecer mas ele caminha conosco num grande processo de amadurecimento no qual ele revela sim que é mal o choque que dá problema mas do mesmo jeito que nós fazemos com os nossos filhos quando a gente fala você vai atravessar a rua menino você tem que olhar para um lado e para o outro eu falo há 10 anos isso com os meus mas eu só passo de mão dada e só passa quando eu passo alguém vai dizer por que que você fala e eu vou dizer porque esse é o processo de amor e de aprendizado e de amadurecimento para ele andar na minha presença é assim mas há uma segunda objeção e é talvez a objeção mais comum alguns dizem essa religião de vocês é engraçada né quer dizer então que está garantido está garantido ó está garantido mesmo uhul moleque doido não é vamos viver como nós quer está garantido e a objeção então é muito forte a objeção ela é simples assim no momento que você apresenta para alguém que é de Jesus que a sua salvação e eternidade está garantida então você subtrai dele o grande incentivo da vida de santidade porque se está tudo garantido mesmo então você é desestimulado você não tem o gás aquela gana porque está garantido quem de nós nunca ouviu essa objeção então deixe-me de novo tentar dar um exemplo familiar aqui com vocês não não meu um exemplo dos relacionamentos imagine um rapaz que agora então ele está muito interessado pela moça e não tem ninguém mais maravilhoso do que o rapaz a moça diz em casa que ele não é nem um anjo ele é um arcanjo porque ele é cavalheiro porque ele é antenado ele dá o presente ele dá a palavra mas ele é fantástico a família inteira da moça já pirou para o cara o cidadão é diferente e aí então num determinado momento num amadurecimento dessa estrutura a moça então resolve dizer você é o amado da minha alma nada pode mais afogar o amor que eu nutro por você eu sou sua imagine comigo então que esse rapaz nesse momento em que ele tem certeza que está capturado ele tem certeza que então chegou lá ela o ama e diz que é dele e então de repente ele perde o interesse você engana que ela já me ama mesmo e herdi um incentivo ele nunca amou nunca ele estava nesse relacionamento para uma demonstração de poder para o atingimento quem sabe dos seus desejos para quem sabe demonstrar a sua performance mas ele nunca amou porque quem argumenta que quando do outro lado você ouve que há um amor selado e eterno você diz que você perde a gana o estímulo de amar é porque nunca amou e um dos modos é esse do poder de ver se dá conta tem uma outra estrutura vamos supor nesse mesmo caso o cidadão fica indiferente ele é um arcanjo decaído na bíblia isso tem o nome né ele agora é o próprio satanás e a moça agora já não quer mais nada então agora ele tem o medo de perder e sabe o que que acontece ele volta ele volta a ser mil amores ele volta a ser cirúrgico nas falas nos presentes nas portas abertas do carro nas visitas inesperadas no galanteio por quê? porque ele está com medo de perder e quem faz isso com medo de perder deixa eu dizer uma coisa pra você nunca amou o que o texto diz é que aquele que o pai me dá ele vem a mim e depois em João 10 ele diz as minhas ovelhas são minhas ovelhas elas ouvem a minha voz eu lhes dou a vida eterna ninguém arrebatará da minha mão sabe que tipo de amor é esse? é o mesmo exemplo é o rapaz apaixonado e que investe na sua amada e que então ela um dia faz essa declaração eu sou tua e quero ser até a morte e aquilo com quanto seja uma grande estabilidade com quanto seja uma grande firmeza com quanto seja uma projeção de futuro ao contrário de desestimular isso é o maior estímulo que ele quando ama tem porque ele então diz acertei é essa a minha amada até os últimos dias portanto é o contrário quem traz a objeção de que a graça que dura até o fim e que traz a perseverança dos santos ela traz desânimo e desincentiva uma vida de santidade é porque está com a mentalidade de quem caminha com Cristo ou para dizer que é bom e que garante e que dá conta ou porque se relaciona com medo mas nunca foi por amor porque quando é por amor quando você ouve a voz do seu bom pastor você diz bê e você vai com ele e você entra no processo de maturidade e aqui eu quero caminhar para o fim e dizer então quais são as consequências da graça salvadora indispensável da graça duradoura que nos garante essa é a graça libertadora queridos isso é libertador sabe Israel a nação de Israel sabe em Deuteronômio 7 o povo naquele negócio uma escrisofrenia Deus tem que Deus tem que abrir o verbo para eles Deus abre o verbo para eles e diz assim deixa eu dizer um negócio para vocês eu não escolhi vocês porque vocês são a maior nação não é porque vocês são as melhores vocês não são a melhor nação na verdade deixa eu ser honesto com vocês vocês são a menor a pior mas ele diz então no versículo 7 eu escolhi vocês porque eu amei vocês eu amei vocês e eu fiz uma aliança com vocês queridos isso é libertador eu estou dando exemplo demais mas eu fico tentando pegar alguma coisa que nos ajude porque a mente humana é capaz de fazer lógicas que quando nós vamos aplicá-las na vida real não fazem nenhum sentido e a gente quer aplicar aqui preste atenção imagine de novo nesse relacionamento o marido e a mulher e a esposinha olha para o marido e fala assim bem e por que você me ama bem bem e ele então olha para ela ele pega na maçã do seu rosto e diz olha essa cutis é cutis? eu não sei não olha a sua pele vou mudar porque as vezes você quer outra coisa olha essa sua pele ele passa a mão nos cabelos e diz olha esse cabelo veja os seus olhos quando eu penso na sua comida e o quanto você é trabalhadora e o quanto você me ajuda e ele ponto após ponto vai referendando ali as virtudes que são estáticas ali nela aí de repente ela vai deitar pega ali e fala assim gente será que essa pele aqui vai durar? eu fiquei preocupada porque e se essa pele enrugar? vou perder meu marido não é esse lá o fundamento? gente eu entrei lá no pilates e se eu machucar minha mão naquele negócio e não puder cozinhar gente e eu que se eu não puder mais trabalhar e se eu não puder comprar aquele shampoo seda-ceramidas e ele não for mais sedoso como é e de repente ela vai olhar para todos os fundamentos que ele diz seriam os fundamentos do amor e ela vai olhar e ela consegue imaginar que eles vão ruir mas e se ela pergunta o bem e bem por que que você me ama? o inexplicável não cabe no vernáculo meu amor enquanto houver estrelas no céu o meu amor borbulha por você meu amor beijo aqui Deus é a fonte do amor e eu quero aqui conversar com você que talvez passa por momentos dizendo eu não vou dar conta Deus não vai me perdoar tem pessoas que dizem que me amam mas no fundo elas não me conhecem eu não vou conseguir perseverar até o fim eu não sou uma pessoa amável eu tenho umas esquisitizes eu era até mais atuante mas agora eu estou mais cabrunhado e você vive nessa tensão desse fardo que você carrega porque você vai indo parece que eu estou melhor parece que amanhã eu não estou e você ouve um alto e sonoro alerta do seu senhor dizendo sou eu que vou garantir até o fim você é ovelha minha vocês não conseguem entender queridos que uma das uma das uma das metáforas mais humilhantes nas escrituras é que é que o senhor é o bom pastor e nós somos as ovelhas vocês não entendem o quanto é humilhante porque a ovelha ela é estúpida por natureza eu fui esses dias com a minha esposa e os meninos assistir um filmezinho de criança no cinema e são os animais e os animais vão para a fazenda e lá na fazenda tem um cachorrão que é o pastor ele é pastor das ovelhas não é você não viu Fábio é lá no desenho é o filme é que eu então tem o cachorrão e aí alguém desavisadamente deixa a porta do curralzinho das ovelhas aberta e a ovelhinha sai e ela sai e é impressionante ela vai direto no despinhadeiro e ela vai feliz e ela salta lá e ela vai desenhar animado é aquele negócio tem um despinhadeiro e só tem um galinho de árvore lá no despinhadeiro e ela cai nele mas ela não tem nem noção do perigo ela está comendo as folhinhas daquela arvorezinha lá tem nenhuma noção o pastorzão fica doido e o pastorzão vai atrás e junta com a turma e eles fazem toda uma aventura e eles salvam a ovelhinha e aí você está assistindo o filme e fala uau beleza salvou a ovelhinha que joia quando eles estão voltando queridos está o curral aqui à direita então o pastorzão fala para a ovelhinha ela tem um nome lá que eu esqueci ele fala assim ovelhinha entra no curral e a ovelhinha fala tá bom e ela vai para a esquerda ela erra e ele diz é para a direita Aí ela, tá bom, e volta. Preste atenção, essa é a metáfora. Nós somos frágeis, nós somos falhos, nós não encontramos nada, um palmo adiante do nosso nariz, nós nos entramos enrascadas, em perigos, mas ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, ninguém arrebata da mão. Veja, isso não é só um pastor dizendo que vai nos proteger de ataques de fora, ele vai nos proteger da nossa estupidez, vai nos proteger dos nossos vacilos, ele garante, ele garante. E eu quero dizer então pra você, que talvez como aquela mulher que vai deitar, e ela fica dizendo, meu Deus, pra eu manter meu casamento, eu tenho que manter minha pele, pra eu manter meu casamento, eu tenho que manter minha comida, pra eu manter meu casamento, eu tenho que trabalhar mais, pra eu manter meu casamento. Isso, com quanto pode ser uma verdade em qualquer relacionamento de casamento, não é esse o relacionamento que temos com o Senhor. É um relacionamento de amor. Sabe por quê? Porque ele quis amar. e isso garante até o fim. Mas pode ter então, se de um lado pessoas que têm uma fragilidade, nunca estão achando que estão dando conta, deixa eu dizer uma coisa, podem ter no meio aqui, de uma congregação como essa, aqueles que falam, eu sou bom mesmo. São como aquele fariseu que diz, graças eu dou ao meu Senhor, porque eu não sou como os demais. Eu ando na risca mesmo. E eu construí mesmo. Eu quero dizer pra você que uma das grandes funções dessas verdades que nós estamos conversando aqui hoje é quebrar, sim, essa sua prepotência espiritual. É quebrar esse orgulho eclesiástico. Nada nós temos se do céu não nos fosse dado, queridos. E a vida quebra. Gente que abre a boca pra falar dos seus feitos, do que dá conta, do que já fez. Gente que vive assim, vive com fardo nas costas e vive querendo pôr fardo nas costas dos outros. O Senhor nos chama a compreender que a sua graça nos encontra e nos salva. A sua graça vai durar até o fim. É Ele que garante que dá a vida por nós. E nós podemos, queridos, é desfrutar desse manancial da graça. conta a história que um navio estava à deriva no oceano. E aqueles ocupantes já estavam pra morrer de sede. E eles não se aperceberam que uma névoa densa cobria o ambiente. E durante aquele período do nevoeiro, o barco à deriva, ele entrou pelo rio Amazonas. E aquele barco está pelo rio Amazonas e eles estão ali com as últimas forças, lembrando do programa da Discovery que assistiram, como é que a gente consegue destilar uma água aqui do mar pra ter gotículas de gota potável, pra podermos tomar, porque nós vamos conseguir ter essa água pra não morrermos. E de repente eles se deparam com uma canoa. e com os últimos com os últimos momentos de força, eles dizem água, água. E de lá o rapaz grita, esse rio é doce, é só pôr a caneca e tomar. A vida com Cristo, nós navegamos num rio de vida. Esse rio de vida é a graça do nosso Senhor Jesus. Muitas das vezes nós estamos lá dentro do barquinho como quem tem que destilar água salgada pra ver se sai alguma gotinha pra descedentar. Quando nós temos a abundante graça do Senhor pra de balde nós nos saciarmos, porque a pergunta não é o que eu posso fazer pra ser salvo, mas a pergunta é o que que ele fez pra garantir minha salvação. Ele deu a sua vida sendo o próprio Deus pra que nunca mais nenhum de nós tivesse que perecer. Nós teríamos a vida eterna. Vamos orar. Senhor, a tua palavra ela é maravilhosa. Às vezes há temas que é como um doce que no final ficou meio feio, mas quando você se aproxima, o cheiro é delicioso, mas quando você degusta é algo que enche a alma. Assim é a tua graça, com quanto parece que nos humilha. Ela nos estabiliza, ela nos garante. Eu te louvo, Pai, porque é o Senhor mesmo que está dizendo pra mim que todos aqueles que vão ao Senhor, o Pai deu e de modo algum o Senhor lança fora. E como o bom pastor que é, nada pode nos arrebatar das tuas mãos. Que essa verdade, ela sirva muito mais pra que nós reforcemos, multipliquemos exponencialmente o nosso amor ao Senhor, a tua palavra, aos caminhos que agradam o Senhor, porque o Senhor é sim o amado das nossas almas. Que nesse caminho o Senhor de fato nos pastoreie e nos amadureça, Pai. Pode bater na nossa mãozinha quando formos enfiar o dedo na tomada. Porque nós queremos e sabemos que somos guardados pelo Senhor, mas nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não queremos estar flertando com o perigo, não queremos estar lidando com as coisas que fizeram com que o Senhor fosse a cruz. Nós queremos o teu amadurecimento. Mas nós queremos aqui juntos, Pai, depositar os nossos fardos de pessoas que talvez até aqui tenham tentado buscar o Senhor ou caminhar contigo com base nas suas próprias forças. Nos perdoa por isso, Pai. nós entregamos tudo aqui no teu altar de graça para que nós possamos nos deleitar no Senhor que nos amou e se entregou por nós, que imputou a sua justiça a nós e que já nos deu o privilégio de estarmos assentados contigo nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Amém.